Água, dona da vida, Ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, Desce do monte, Vem com uma amiga. Te quero água de bebê, Um copo da vaca, A rola passada amarela, Mulher avada, Te quero alvado toda manhã. Terra, olha essa terra, Raça valente, Gente sofrida, Chama, Tem que ter feira, Tem que ter festa, Vamos pra vida. Te quero terra pra plantar, Te quero verde, Te quero casa pra morar, Te quero rede, Depois da chuva, O sol do amanhã, Chega de mágoa, Chega de tanto penar. Canto, Canto, E o nosso canto, Joga no tempo, Uma semente, Uma semente, Olha essa gente, Olha essa gente, Olha essa gente, Te quero água de bebê, Te quero água de bebê, Um copo d'água, Marola moça da maré, Mulher amada, Te quero terra pra plantar, Te quero verde, Te quero casa pra morar, Te quero verde, Depois da chuva, O sol do amanhã, Canto, E o nosso canto, Joga no tempo, Joga no tempo, Uma semente, Quero te ver crescer bonita, Quero te ver crescer feliz, Olha essa gente, Olha essa gente, Gente pra ser feliz, Se eu amar de bebê, Me dê um copo d'água, Marola moça da maré, Quero amada, Mulher amada, Eu quero terra pra plantar, Te quero verde, Te quero verde, Eu casal pra morar, Te quero verde, Levando a chuva, O sol do amanhã, Chega de mágoa, Chega de tanto penás, Chega de mágoa, Chega de tanto verá